Música Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pra quem não me conhece, sou o Edgar Pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa fossa séptica Então eu vou mostrar pra vocês passo a passo O que faz a diferença Vou tentar fazer um vídeo, pode ser que fique longo Mas vou tentar explicar tudo certinho Como que a gente tá fazendo aqui na nossa obra Tá bom? A gente vai colocar a tampa, a tampa filtro Que ela vai no meio ali Então eu já vou mostrar pra vocês a tampa Tá bom? Então bora lá E eu dou uma olhada aí, ó como é que já tá lá O fundo já tá concretado Agora já tá botando a tampa Tampa filtro Olha lá Os caras essa chamam a tampa filtro Aí vai umas pedras em cima e ela vem de baixo pra cima E aqui, ó Eles já estão fazendo a entrada de água A entrada pra essa Daqui Dessa daqui joga num cano lá embaixo Que vai passar por dentro Na hora que ela começar a subir Passa pelos furos e pelas pedras Que aí já filtra o que tiver Vamos ver até o final do vídeo Eu vou explicando melhor Bora descer essa tampa aí Aqui Essa última única que não vai concreto Lá Mas a pedra não vai dar pra cima? Vai lá É Você vai apoiar a anel aí pra não bater lá no meu pó Não vai nada Não vai viver Você vai fazer o cano passar por aqui, Daniel? É o cano no meio No meio Tá Depois de colocar essa tampa aí Vai mais alguns anéis desse E aí É pra completar até em cima O buraco Ó Essas são as tampas fixas, né? Tampa que vai bem aqui em cima E aqui ela é a tampa filtro A diferença é que ela é a tampa filtro furadinha É toda furada, ó Pra ela que encher a parte de baixo Ela subir e passar por ela Peraí Calma Vá Desce Vai descorrer pra cá Você vai ter que descer Peraí Vai não, vai puxar, vai Puxar, hein? Aí Vai ali, baixa Aí Tem que vir mais pra cá um pouquinho Vai pra cá Não, já foi Puxar arragar a tampa aqui Depois eu tirar a água Não deu pra ver Mas já tá Rola do bicho, tá bicho? É Rola do bicho Rapaz, esse chico acorda Pra descer Jumbo vai descer Ah, vai o bombeiro Agora a gente vai colocar o Anel Depois da tampa Deixa eu Segurar Aqui É eles A tampa já tá lá Agora é só botar o anel Em cima Os anéis, né? Agora vai mais três anéis aqui E depois vai passar a tubulação lá Tudo certinho Eu tenho que descer Só dê mais, só dê mais Depois descer Descer Segura Segura Sobe um pouquinho aí Não, não Vou abaixar Não, tem que ir pra lá Tá fora Tá fora Tá vendo o bicho dela aí Tem que ir pra lá Bem pro pé da parede Não, mas aí vai ser fora Ah, é É aí mesmo É aí mesmo Baixa Baixa Ó, tivemos um probleminha já A tampa ficou muito alta Ó as outras A distância que tal Ó E essa ficou muito alta Ficou quase na flor Por quê? Por conta dessa tampa Filtro aqui, ó Então a gente vai ter que fazer o quê? Arrancar essa daí Cortar ela Fazer um Diminuir Ela tem cinquenta Diminuir pra uns quarenta E aí Fazer Bota a escada não Aí já era Zerou Carrega, Dili Não dá pra descarregar de uma vez Tá vendo, cara? Vai, vai, descarregando Carrega Cortadinho Tubo Não cortou Deu um trabalho, mas cortou Olha o tamanho Da tira que tirou Bora acertar e descer Vai ficar levinho agora Pessoal, a gente tá em outro dia agora Troquei até a camiseta Dá uma olhada nisso aí, ó Agora a gente finalizou aqui Já selaram Todas essas Esses anéis Daqui Dessa primeira caixa aqui Que é a caixa que vai receber tudo Depois vai pro filtro Ó Desse filtro aqui, ó Enche esse cano Vem pra cá Sai lá por baixo Depois lá por baixo Ele vai enchendo E vai sair pelas britas aí, ó Que deu quase dois tubos de brita, né, Damião? Deu dois tubos, né? Dois tubos de brita E aí depois dessa brita Ele entra pra essa daqui Que sai no sumidouro lá Pessoal, muita gente falou No primeiro vídeo Da gente Falou das fossas Que tinha que ser Colocado Aqui A água de Pia A água de Chuveiro Por conta do sabão Que mata as bactérias daqui Pra Se decompor, né? O dejeto Vamos dizer assim O problema é que Nós não sabíamos disso No começo Eu queria que se fizesse Separado também Ainda comentei com o Damião Mas aí no fim da obra A obra vai correndo Acabou não fazendo separado Fez de uma vez só Fez aqui E aí chegou Nesse cano aqui Não tem como voltar mais atrás Porém Isso O que falaram Que vai diminuir Mas não vai deixar de ter A decomposição Então assim A gente vai fazer desse processo Colocando aqui, ó As águas todas aqui Daqui vai pra lá E a água Pra ir pro solo Vai tá boa Isso é o que importa Que pra ir pro solo Vai tá boa Vai tá zerada O máximo que pode acontecer Ela encher um pouco Mais rápido Do que ela encheria E isso daí Infelizmente Não tem mais como Mudar Porque já tá com todo o piso E isso foi feito lá dentro Das casas todas Enfim Desde lá de cima Que vem um cano direto Desce Passa por dentro Dessa daqui Pra depois vir pra cá Então a gente vai manter Dessa maneira Porém O jeito certo Que todo mundo falou Era isso, pessoal Água de pia De chuveiro Pia Ralo Tudo aqui embaixo Saia lá embaixo No filtro E depois ela sobe E vai pra lá Tá Mas a nossa Não tá assim A nossa tá vindo Tudo pra cá Depois vem pra cá Depois vai pra lá Tá bom Mas é isso aí Vocês viram que a gente Tentou fazer a fossa Da melhor maneira possível Do jeito mais certo possível E o único erro foi esse E o sabão vai cair aí Porém Tem pessoas que nem comentam Sobre isso Eu mesmo não sabia Eu fui pesquisar Depois que eu vi Os comentários de vocês No No Nosso primeiro vídeo E realmente vi Que vocês estavam certo Tá bom, pessoal? Mas é isso aí Agradeço de verdade Todos os comentários Pra vocês verem Que a gente lê Que é muito importante O seu comentário Aí embaixo Que às vezes A crítica Não é uma crítica E sim uma 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 Atenção Vamos dizer assim A gente leva como uma atenção E a gente lê Então Muito obrigado Pelo seu comentário Muito obrigado Por todos os comentários Por você que assiste Esses vídeos E é isso aí Então A nossa saga da fossa Praticamente acabou Agora é só pôr a tampa Eu pedi pros meninos Esperarem Aqui já vai estar Esse cano Que é o de Tirar A sujeira lá de baixo Que é o mesmo Que sai daqui Então o cara vai enfiar Uma mangueira aqui Pra sugar lá embaixo Tá certo Então A saga acabou Agora é só tampar elas Pra tampar É só jogar a tampa em cima Não tem muito segredo Não tem nada pra inventar E acho que isso daí É só encostar E acabou E aterrar gente E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa saga Da fossa Que você tenha aprendido Alguma coisa Que você tenha tirado Algum proveito disso Mesmo que com o nosso erro Às vezes é uma coisa Boa pra você Porque você pode fazer Da maneira certa Na sua obra Se você precisar Fazer uma fossa séptica Tá bom Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa saga Até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau gente